Aê, nação independente! Vai segurando! Comando vermelho é uma torcida de esculante E as gazela quando vê já quer correr Se você for lá no beira-rio Veja só que a nação é quem bota pra fuder São 29 anos incomodando os alemão Sou nação independente, torcida de tradição Seguiremos nosso Inter Todo canto eu solto a voz, vê se aprende O terror quem faz é nóis, chapa quente Nosso legado é foda, a nação não é brincadeira Nossa festa é bonita, várias faixas e bandeiras Na vitória ou na derrota, colorado com amor Bateria, ritmo, sinistro, abalou É, agora sim a cachorrada já formou Zona sul e zona leste, zona norte e o centro Comando trem Alvorada, nação Caxias do Sul Salta bomba e dá porrada em qualquer um É, comando São Borja, eu comando feminino Comando gravata e velha guarda invadindo Nação comando Guaíba e comando Viamão Comando Santa Catarina é da nação É, de não poder entrar no estádio Meu coração até dói Qualquer dia eu tô de volta Mostrando como é que faz Cantando Johnny Bolado É o relíquia novamente Eu tô fechado Com a nação independente Comando vermelho Ele é uma torcida de esculaxe E as gazela quando veja quer correr Se você for lá no beira rio Veja só que a nação é quem bota pra fuder Que a nação é quem bota pra fuder Tem que respeitar É pra esculaxar Comando vermelho É uma torcida de esculaxe E as gazela quando veja quer correr Se você for lá no beira rio Veja só que a nação é quem bota pra fuder São 29 anos incomodando os alemão Sou nação independente Torcida de tradição Seguiremos nosso Inter Todo canto eu solto a voz Vê se aprende O terror quem faz é nós Chapa quente Nosso legado é foda A nação não é brincadeira Nossa festa é bonita Várias faixas e bandeiras Na vitória ou na derrota Colorado com amor Bateria, ritmo se destrabalou É, agora sim a cachorrada já formou Zona sul e zona leste Zona norte e o centro Comando trem Alvorada Nação Caxias do Sul Salta a bomba e dá porrada em qualquer um É, comando São Borja Eu comando feminino Comando gravata e velha guarda invadindo Nação comando Guaíba E comando via mão Comando Santa Catarina é da nação É, que não pode entrar no estádio Meu coração até dói Qualquer dia eu tô de volta Mostrando como é que faz Cantando Johnny bolado É o relíquia novamente Eu tô fechado Com a nação independente Comando vermelho É uma torcida de esculachinha As gazela quando vê já quer correr Se você for lá no beira rio Veja só que a nação É quem bota pra fuder Que a nação É quem bota pra fuder Tem que respeitar Tem que respeitar É pra esculachar Tchau, tchau, tchau